Recentemente, a equipe de reportagem da CQTV realizou uma matéria a respeito da instalação de um estreitamento de via no cruzamento da rua Rio Madeira com a Avenida São Paulo. E como o público, especialmente os motoristas, aceitaram esse novo elemento no trânsito de Rolim de Moura. Pouco tempo após a realização da matéria, conseguimos entrar em contato com Valdinei Adriano Gonçalves, gerente da Coordenadoria Municipal de Trânsito, a CONTRAN, que compartilhou com a nossa equipe detalhes a respeito da instalação dos novos elementos no trânsito de Rolim de Moura. Veja bem, a implementação da sinalização estreitamento, a qual você disse, foi implantada no cruzamento da Rio Madeira com a Avenida São Paulo. É um cruzamento que nós tínhamos bastante índice de acidente, inclusive um óbito é final do ano passado. A sinalização que foi instalada, que foi implantada no local, ela faz parte das sinalizações medidas moderadoras de tráfego para contribuir com a segurança trânsito. Ela é uma forma de desvio artificial que força o condutor a diminuir a velocidade. Perguntamos também a Valdinei qual seria a orientação do CONTRAN em relação aos condutores de veículos pesados que passam pelo estreitamento de via. O local supracitado, foi feito um estudo, ele tem a volumetria de veículos de menor porte, motocicletas e esporadicamente é veículo de grande porte, como ônibus e alguns caminhões, mas bem pouco. A volumetria maior é de automóveis e motocicletas. É notório que o caminhão não vai conseguir passar no desvio, ele vai acabar pegando parte sobre a sinalização. Entretanto, ele vai ter que reduzir a velocidade de mesma forma com os demais veículos. Às vezes a gente não consegue implementar alguma sinalização proporcionando fluidez e segurança para todos os tipos de veículos. Mas no local, a fluidez dos veículos grandes vai poder passar de velocidade reduzida e assim vai proporcionar segurança aos veículos menores, aos ciclistas e aos pedestres. As novas mudanças no trânsito de Rolim de Moura buscam melhorar a segurança viária, reduzindo o número de vítimas e de danos materiais causados pelos acidentes de trânsito.